Art Sullivan Art Sullivan, agosto passado, em Viseu, cerca de 20 mil pessoas de todas as idades. Um ambiente de quase confraternização com quem canta já há mais de três décadas. Agora fomos ao encontro de Art Sullivan na Bélgica, no palacete de Noville-sur-Meiane, que pertence à sua família, a algumas dezenas de quilómetros de Bruxelas. Portugal é um dos países do mundo onde é mais popular e tudo começou nos anos 70. Eu descobri o Português porque a televisão portuguesa me convidou para uma série de fim de ano. Como? Porquê? Eu não sei. E eu estava muito feliz, eu não conhecia o Português. Eu me disse assim, eu tenho uma semana de vacância para ir ao Português. Eu fui fazer esta emissão e no fim da difusão foi um rá-de-maré incrível de popularidade. Depois de um interregno prolongado, este cantor belga, agora com 56 anos, voltou a compor e a gravar. Tem um público fiel e capta ainda as novas gerações, sem mudar o estilo romântico. Na Bélgica, há ainda um pormenor interessante. A Art Sullivan é primo da princesa Matilde, futura rainha dos belgas. Mas isso não traz qualquer mudança à simplicidade do seu estilo de vida. A Art Sullivan existia antes da princesa, e ele existirá, espero, e ele existirá sempre após a princesa. Então, isso não muda nada na minha concepção e na minha pensão de viver. Art Sullivan esteve muitas vezes em Portugal após o 25 de abril. Nessa altura, a saída de divisas estava controlada. Por isso, por não poder transferir o dinheiro, decidiu abrir uma conta para pôr o que ganhava nos espetáculos. O pior é que um dia quis levantar 20 contos para as despesas correntes. E o banco disse que não podia, porque não era residente. E durante uma hora e meia, eu discutei com o gerente, o diretor da banca, e depois eu me suis enervado. Eu disse, pois é como isso, eu retire tudo. E eles me disseram, isso você pode. E então, eu repris tudo, e eu tomei tudo no cofre do hotel, e o hotel é devenu minha banca durante algum tempo. Art Sullivan diz que tem muita sorte com os amigos, e aqui chegou mais um que, por acaso, tem um helicóptero, e que, na hora de nos despedirmos, o levou a dar uma volta. Fernando Souza com o Cefánio Jeu e Eric Vanderbort, SIC Bruxelas.